Aleluia! É forte! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus Nós abençoamos, Pai, os dizimistas e ofertantes Pedindo, Deus, a Tua benção, a Tua prosperidade Pedindo saúde, Senhor, sobre a vida de todos que abençoam esta obra Pedindo que o Senhor abra as portas para abençoar os que desejam abençoar esta obra E todos que têm votos e propósitos com ela É o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Netinha Amados de Deus, nós vamos fazer hoje aqui um rápido estudo Sobre pessoas amaldiçoadas No Velho Testamento A pastora fica pegando no meu pé porque eu coço a cabeça Como é que não coço? Deve estar ali, rapaz, seja bem-vindo Que prazer ver vocês Quanto tempo a gente não se via, né? Glória a Deus! Nós vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 4 Certo Gênesis capítulo 4 Versículos De 11 a 15, irmãos Versículos de 11 a 15 Gênesis 4 e 11 a 15 A maldição de Caim A palavra de Deus diz assim, irmãos E agora maldito és tu desde a terra Que abriu a sua boca para receber da tua mão O sangue do teu irmão Quando lavrares a terra Não te dará mais a sua força Fugitivo e errante serás na terra Então disse Caim ao Senhor É maior a minha maldade Que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lances da face da terra E da tua face Me esconderei Serei fugitivo e errante na terra E será que todo aquele que me achar Me matará? O Senhor, porém, disse-lhes Portanto, qualquer que matara Caim Sete vezes será castigado Pois o Senhor Colocou um sinal em Caim Para que não ferisse qualquer que o achasse Você vê que Mesmo amaldiçoado Por ter derramado o sangue do seu irmão Deus não aprovou Que ninguém matasse Caim Né? Por causa do mandamento dele Não matarás Caim foi amaldiçoado Por causa da inveja Do ciúme Qualidades Que atraem maldição Porque ele teve ciúme do seu irmão Abel E matou Abel por ciúme Vamos ver agora Gênesis 9 Avance mais um pouquinho Gênesis 9 Versículo 25 Gênesis 9 Gênesis 9 Gênesis 9 Agora você vê o que Quem lançou a maldição sobre Caim Deus Amaldiçoado serás Agora veja aqui 9 25 E disse Maldito seja Canaã Servo dos servos Seja os seus irmãos Bendito seja o Senhor de Sem E seja Canaã por Sevo Alargue Deus Haja fé E habite nas tendas de Sem E seja-lhes Canaã por Sevo Ele foi amaldiçoado com A maldição da escravidão Secevo Essa maldição que veio sobre ele Foi uma maldição porque ele escandalizou Seu pai Ele viu seu pai nu E Revelou aos irmãos desde em ano do pai Noé estava embriagado Noé plantou uma vinha Colheu, fez vinho, bebeu, ficou bêbado E ele chegou lá e rindo Olha lá papai nu Olha lá E por causa disso foi amaldiçoado Por isso que Davi Apesar de todas as falhas dele Deus não pesou a mão sobre ele Por quê? Porque Davi Quando teve a oportunidade Duas vezes de matar O rei Saul Ele não matou Ele chegou a cortar as vestes de Saul Para dizer Olha eu estive bem pertinho de você Podia ter furado você com a espada Ter ele matado Mas ele não matou Dizendo eu não vou tocar no ungido de Deus Porque um dia Saul tinha sido ungido por Samuel A mandade de Deus Quer dizer Ele respeitou A autoridade de Deus Agora Josué capítulo 20 Capítulo 7 Versículo 24 e 25 Josué lá depois de Deuterionômio É Josué 7 Josué capítulo 7 Versículos 24 e 25 Josué capítulo 7 Versículos 24 e 25 Depois de Deuterionômio Depois de Deuterionômio Versículo 24 Nós estamos no capítulo 7 de Josué Então Josué e todo Israel Com ele tomaram a Acã Filho de Zerá E a prata e a capa E a cunha de ouro E a seus filhos Suas filhas A seus bois Seus jumentos Suas ovelhas Sua tenda E tudo quanto tinha E levaram-nos ao vale de Acó E disse Josué Por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará a ti Neste dia E todo Israel O apedrejou com pedras E o queimaram a fogo E os apedrejaram com pedras Eles foram Condenados a morte Porque Deus disse Entra em Jericó E não traga nada de lá Ele encantou-se Com a capa babilônica Com ouro e com prata Ele desobedeceu a Deus Essa desobediência Levou a morte dele E da sua família Por isso que eu disse a vocês Que a maldição é hereditária Por causa dele Morreu sua esposa Seus filhos E a pessoa que está Debaixo de maldição Não só ela É amaldiçoada Tudo quanto ela tem É amaldiçoada Não Ele é amaldiçoado Mas o carro dele É uma bênção Não Se ele é amaldiçoado O carro dele também É amaldiçoado Tudo que ele possuía É amaldiçoado Nós vamos ver agora aqui Um homem Que foi um homem Que Segundo a Samuel 3,29 Um homem Que foi um homem Que ajudou muito Davi Ele foi comandante Do exército de Davi 3,29 3 Segundo a Samuel Capítulo 3 Versículo 29 3 1,2,3 Você vai ver aqui Mais uma vez O exemplo de maldição Hereditária Segundo a Samuel 3,29 Olha o que é que a palavra Diz Fique-se Fique-se Sobre a cabeça De Joab Sobre toda a casa De seu pai Nunca da casa De Joab Falte quem Tenha fluxo Nem quem Seja Leproso Nem quem Se atém A bordão Nem que Caia a espada Nem que Necessite De pão Você viu a maldição Da fome Aí a palavra Diz o que Sobre a casa Dele Toda a casa Dele Toda a casa Nós temos Exemplos Nos aconselhamentos Que nós fazemos Uma irmã Disse pra mim Pastor Minha mãe É macumbeira Ela tem um terreiro Eu sou crente E minha mãe Quando eu vou Na casa dela Ela gosta Que eu traga A comida dela Pra minha casa Eu devo trazer Eu falei Não Não Por que? Porque o macumbeiro Consagra as coisas Às entidades Aos demônios Aí você é crente A palavra de Deus Diz que nós não devemos Nem sequer tocar Quanto mais comer Naquilo que é consagrado Aos demônios Isso Parece uma coisa Muito dura Você dizer Uma filha Pra fazer isso Com a mãe Mas quem tem Compromisso com Deus Tem compromisso com Deus Meu irmão Deus Ele não negocia Com o diabo Não tem conversa Eu tenho uma amiga Que é É metida A essas coisas Gosta dessas coisas Andar em terreiro Vista essas coisas E ela quer me emprestar Um vestido Não queira Meu irmão Não use nada Não pegue nada De emprestado Não coma nada Não queira nada Dessa pessoa Está escrito na palavra Que nós E nós não devemos Estar conduzindo as ovelhas E foi no terreno Inferno No inferno Um presbítero Dessa igreja Recebeu Dois Bebelos Ligou pra mim Uma hora da manhã Dizendo Minha mulher Está querendo se matar Porque a mulher dele Era obreira Dessa igreja E quando ele disse Isso O Espírito Santo Me revelou Eu perguntei Vocês receberam Alguma coisa de presente Recebemos Hoje Hoje eu digo Então é do Espírito Santo O que foi Dois bebelosinhos Eu falei Vai lá fora E quebre Quebre meu irmão É Deus que está mandando Quando ele saiu Lá fora Que ele quebrou Ele disse que caiu Um monte de areia Em cima dele Que até hoje Ele não sabe De onde veio aquela areia Parecia um carro de mão De areia em cima dele Sujou ele Todo igual a mulher De onde veio Do inferno Nós estamos Preparando a igreja Para não fazer O que é errado Vamos ver Primeira reis 14 1ª reis 1ª reis 1ª reis Capítulo 14 Pastor E quem está com Deus Pode ser amaldiçoado Depois nós vamos ver Um homem aqui Que caminhava com Deus E foi amaldiçoado Vocês vão saber Por que 1ª reis 14 A partir do versículo 1º Diz Naquele tempo Adoeceu a Bias Filho de Jeroboão Disse Jeroboão A sua mulher Levanta-te agora Desfaça-te Para que não conheçam Que és mulher de Jeroboão E vai a Siló E eis que lá está A profeta Aias O profeta Aias O qual falou de mim Que eu seria rei Sobre este povo E toma Da tua mão Dez pães Bolos E uma botista De mel E vai a ele Te declarará O que há de suceder A este menino E a mulher de Jeroboão Assim fez Se levantou Foi a Siló Entrou na casa De Aias E já Aias Não podia ver Porque os seus olhos Estavam já Escurecidos Por causa Da sua velhice Porém o Senhor Disse a Aias Eis que a mulher De Jeroboão Vem consultar-te Sobre o teu filho Porque está doente Assim e assim Lhe falara E há de ser Que entrando ela Fingirá E fingirá ser outra Você está vendo Deus revelando tudo A Bíblia diz Que Deus revela O oculto e o escondido E sucedeu Que ouvindo Aias O ruído De seus pés Entrando ela Pela porta Disse ele Entra a mulher De Jeroboão Já foi desmascarando ela Ela estava disfarçada Entra a mulher De Jeroboão Por que te disfarças Assim Pois Pois eu Sou enviado A ti Com duras novas Vai Diz a Jeroboão Assim Diz o Senhor Deus de Israel Visto que te levanta Levantei do meio do povo E te pus por chefe Sobre o meu povo de Israel E rasguei o reino Da casa de Davi E a ti Dei E tu não foste Como o meu servo Davi Que guardou meus mandamentos E que andou após mim Com todo o seu coração Para fazer somente O que era reto Aos meus olhos Antes tu fizeste mal Antes tu fizeste mal Pior do que todos Que foram antes de ti Foi-te fizeste Outros deuses Olha aí Fizeste Outros deuses Imagens de fundição Para provocar minha ira E me lançaste para trás Das suas costas Já tirou E Deus E Deus Condena a idolatria Mesma coisa que está aqui Está no capítulo 20 De êxodo Quando Deus diz Que a idolatria Desperta a ira dele O maior pecado de Israel Foi a idolatria O que é a idolatria Pastor? Adorar outras coisas No lugar de Deus Imagens de escultura Muitas famílias São amaldiçoadas Porque alguém da família Só pede as coisas A uma imagem Não fala nem com Deus Acho que é aquela imagem É que vai falar com Deus Vamos ver aqui agora Um homem que caminhava com Deus E com o homem de Deus Está logo na frente Segunda rei 5,27 Segunda rei 5,27 Ele caminhava com Deus Ele caminhava com Deus Conhecia o homem de Deus Era auxiliar de um homem de Deus Mas foi amaldiçoado Vamos ver porque Que ele foi amaldiçoado Segunda reis Capítulo 5, versículo 27 Olha o que diz a palavra Portanto A lepra de Namã Se pegará a ti E a tua semente Olha aí Olha aí a maldição hereditária Não era só ele Era a semente dele Os filhos dele Está vendo aí E a lepra de Namã Se pegará a ti E a tua semente Para Sempre Então saiu de diante dele Leproso Branco como a neve Você está vendo Que a maldição É hereditária Que a maldição É um dos temas Mais debatidos Na teologia Muita gente contrária Dizendo que não existe Maldição Mas nós vamos ver No novo testamento Duas maldições Vamos agora Voltar um pouquinho Primeira reis Capítulo 21 25 Depois vamos ler O 22 Voltando aí Primeira reis 21 Glória a Deus Primeira reis Capítulo 21 Versículo 25 Porém ninguém Fora como acabe Que se vendera Para fazer O que era mal Aos olhos do Senhor O que Jezabel Sua mulher O excitava O incentivava Agora 22 Passa para o 22 Está bem do lado aí 34 Primeira reis 22 34 Então o homem Entesou o arco Na sua simplicidade E feriu o rei de Israel Por entre As fivelas E as coraças Então ele disse Ao seu carreteiro Vira tua mão E tira-me Do exército Porque estou Gravemente ferido E aí vai dizer Que a peleja Foi crescendo Ele estava escondido Disfarçado E foi morto Assim mesmo A flecha Encontrou ele ali Ou seja Ele não conseguiu Escapar Aí você Vai ver Aqui um homem Que foi amaldiçoado Porque era mal Porque desobedecia A Deus Porque tinha Outros profetas Comendo na sua mesa Os profetas De Baal E os profetas De Azeira Vamos ver O rei Acasias Avance um pouquinho Segunda reis Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 16 Primeira reis Aliás Segunda reis Capítulo 1 Versículo 16 E disse-lhes Assim diz o Senhor Por que enviastes Mensageiros A consultar Baal Zebub Deus de Acron Porventura E por que não A Deus Em Israel Para consultar A sua palavra Portanto Desta cama A que subiste Não descerás Mas certamente Morrerás Olha a maldição Da doença aqui E se eu disser a vocês Que muita gente Está acamada Por causa de maldição Muita gente Está acamada Por causa De estar amaldiçoado Muitos Vamos aqui Para o Novo Testamento Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 18 Atos dos Apóstolos Primeiro 18 Ora Este adquiriu um campo Com galardão Da iniquidade Precipitando Se arrebentou Pelo meio E todas as suas Entranhas Se derramaram Está falando Sabe de quem? De Judas O campo de sangue Ficou conhecido Como campo de sangue Que Judas Comprou Com as 30 moedas De prata Que vendeu Jesus Nesse mesmo Campo Ele morreu Você observe a vida Como é interessante Irmãos Todas as pessoas Todas Que adquirem Coisas De maneira ilícita E se for derramando Sangue no centro É pior ainda Elas vão passar Por uma luta Muito grande Todas serão Amaldiçoadas Ninguém Toma nada De ninguém E sai ileso Diante de Deus E se tomar De um crente Meu irmão Aí a condenação É bem pior Porque quando mexe Com o que não é crente Mesmo assim é castigado Mas quando mexe Com o crente A P é maior Muito maior Nós estamos vendo aqui A maldição de Judas No novo testamento Vamos ver a maldição De Ananias Atos Mais na frente Um pouquinho 5, 5 Atos 5, 5 Vamos ler a partir Do 1 Para entender bem Direitinho Atos capítulo 5 Vamos ler a partir Do 1 Para a gente entender A história Mais um certo Varão Chamado Ananias Com Zafira Sua mulher Vendeu uma propriedade Reteve parte Do preço Sabendo também Sua mulher E levando uma parte A depositou aos pés Nos apóstolos Disse então Pedro Ananias Porque encheu Satanás O teu coração Para que mentisse Ao Espírito Santo E retivesse Parte do preço Da herdade Guardando-a Não ficava Para ti Ele estava dizendo A propriedade Não era sua Alguém lhe pediu Ninguém lhe pediu Né Por que mentiu Então E vendida Não estava Em teu poder Ele está falando Do dinheiro Por que formasse Esse desiguinho Em teu coração Não mentiste Aos homens Mas mentiste A Deus E Ananias Ouvindo esta palavra Caiu e expirou E um grande temor Veio sobre todos Que ali estavam E logo depois Zafira também morreu A mulher dele Por que? Porque mentiu Para Deus Ele disse A propriedade Não era tua Como se ele dissesse O sítio Não era seu Rapaz Você vendeu Se você quisesse Ficar com o dinheiro Todo Podia ficar Não tinha problema Nenhum Mas o que foi Que ele fez Ele tirou uma parte Para ele E chegou lá Sem necessidade Disse que só tinha vendido Pelo valor da metade E entregou a metade E porque ele mentiu Para Deus Deus não gostou Olha Imagine só Eu e você Que somos pecadores E falha Não gostamos Que ninguém Minta para a gente Não tem ninguém Aqui que gosta De mentira Sabe por que A gente não gosta De mentira Porque nós temos Essa partícula De Deus Dentro de nós Nós somos a imagem E a semelhança De Deus E Deus odeia A mentira Porque o pai Da mentira É o diabo Nós podemos ver No estúdio De hoje Aqui Irmãos Muitas pessoas Que foram Amaldiçoadas Que poderiam Ter evitado Coisas simples Que as vezes Passa despercebido E traz maldição Por exemplo É muito comum Aqui no nordeste As pessoas do nordeste Gostam muito De usar essa expressão Aquilo é um amaldiçoado Não diga Meu irmão Porque tem poder Na sua palavra Eu já vi esposa Dizendo que o marido É uma maldição Na vida dela Ele podia não ser Mas se tornou O que ela falou Não diga Por mais trabalho Que esse homem Dá a você Diga que ele é uma benção Quando você diz Meu marido É uma benção Mesmo ele não sendo Mas a tua boca Está profetizando Que ele vai ser Uma benção O que sai Da sua boca Tem um efeito Tremendo No mundo espiritual Nós temos Que ter muito cuidado Com isso As mães Com os filhos Com seus amigos Com seus irmãos A gente costuma A gente costuma dizer Fulano é um desgraçado Você está Amaldiçoando ele Mas a maldição Também vem sobre você Desgraçado É quem não tem A graça de Deus Desgraçado É quem não tem O perdão de Deus A graça É o favor Imerecido De Deus Então quando você Diz que é desgraçado Você está dizendo Que aquela pessoa Não tem o amor De Deus Não tem a consideração De Deus Não tem Deus Essa palavra Desgraçado É uma palavra Muito forte Para você dizer Com qualquer pessoa Mesmo que você Esteja com raiva dela Pastor Mesmo que eu esteja Com raiva Mesmo que você Esteja com raiva Deus diz em Romanos Que nós temos Que abençoar Quem nos amaldiçoa Dê comida Ao teu inimigo Se teu inimigo Tiver fome Dê de comer Se tiver sede Dê de beber Olha que coisa Deus manda nós Fazer isso E quando nós Não fazemos Somos desobedientes Quando nós Fazemos alguma coisa E por exemplo A pessoa compra uma coisa Um dia eu estava Na casa de uma irmã A irmã disse Esses homens Que passam na porta Vendendo cadeira Mesa Esses desgraçados Convencem a gente A comprar Essas porqueiras Por um dinheiro Que não vale Eles vendem Por dez vezes mais Do valor E a gente compra Eu esperei Não faz Não faz Você domina Eu dominei Consegui me dominar Próprio Dominar a mim Consegui me dominar O domínio próprio É um fruto Que ajuda o crente A controlar-se A si mesmo Para quê? Para não perder a benção Quando você for fazer um negócio Escuta o que eu vou lhe dizer Porque isso é importante Você vai sair da sua casa Vai fazer um negócio Tem gente que vai sair da casa Eu vou ali ver se eu faço Um financiamento da minha casa A minha vida Aí já sai dizendo Eu vou Mas sei que não vai dar certo É Já sai Declarando o fracasso Eu vou ali Olha Eu vou lá na casa de fulana Pedir se emprestar dela Mas já sei que ela não vai me emprestar Eu vou distribuir currículo Mas é viagem perdida Eu já fui outras vezes Não aconteceu nada Você começa a profetizar o fracasso na sua vida Não faça isso Diga que você vai E Deus vai na frente Eu vou E Deus vai abrir a porta Eu vou e vai acontecer Porque a diferença Entre o vencedor e o fracassado É só a fé O vencedor acredita O vencedor sabe o Deus que tem Ele já parte sabendo disso Lembra de Davi no vale No carvalho É enfrentar o gigante Ele olhou para aquele gigante E disse Tu vens a mim com espada e lança Mas eu vou a ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus vivo de Israel Foi lá e derrotou o gigante Se ele tivesse dito Eu estou indo aí brigar com você Mas eu estou morrendo de medo Estou morrendo de medo A carreira tenha sido grande Enfrente as coisas de cabeça erguida E Deus vai honrar a sua fé Deus vai honrar a sua fé Onde você passar Se você vê uma coisa E você gostar Não tenha nenhum receio De ir lá e colocar a tua mão Vá lá e coloque a tua mão Naquilo ali Só não coloque a mão no marido A lei Pelo amor de Deus E aí Deus te castiga Mas se você for E nem na mulher a lei Você mesmo está vendo Caixão e vela preta Mas você quer Você desejou Pode ser o que for Uma casa Um carro Você desejou Coloque a mão Lá nos jardins A igreja tem Três terrenos Comprou lá E construiu Uma igreja linda Lá em cima A mais bonita Congregação da Pão da Vida Lá no conjunto de jardins Pastor Léo Pastor Era o pastor Aldir Mas a pastora Gemima E agora é o pastor A gente se reunia Numa casinha alugada Eu doido Para comprar a casa Para assumir as prestações Que era uma casa Da minha casa Da minha vida A mulher não queria vender Um dia eu vou passando Vim um terreno Bem na entrada do conjunto Eu falei Aldo, será que Quem é aquele terreno? Aquele terreno é da Repave Da construtora Eu disse Vamos lá Era de noite Pastora Jóson Neto Estava comigo Irmão Arim Vários irmãos Vamos para lá Cheguei lá Eu botei o pé Em cima do terreno E falei Deus O Senhor disse Que onde pisar A planta do nosso pé Abençoado será Eu estou abençoando Esse terreno aqui Pai E estou pedindo Que o Senhor nos dê ele Para a gente construir Nossa congregação aqui E eu olhei assim Tinha mais uns terrenos Na frente E eu falei Deus Eu não quero só esse Não, eu quero esses terrenos Tudo e aqui Tudo Aldir disse Pastor, basta um Eu digo Não, eu quero os três Estou pedindo a quem tem dinheiro para pagar Ele é dono da prata e do ouro Eu quero os três Jesus Uma semana depois Eu comprei os três Eu não Jesus comprou Construímos uma igreja linda Com estacionamento Com gabinete pastoral Com sala de criança Com copa Com cozinha Uma igreja linda lá Projetada Feita por uma construtora Sabe por quê Porque eu fui lá Saiu da minha boca A palavra que eu queria Então quando você Tem uma caixa de som Você bota a mão de Jesus Eu quero, viu Eu quero essa caixa Jesus E Deus vai dar Porque você está fazendo Gerar Através da sua boca O seu milagre Porque quando você Pede, meu irmão Você está pedindo É quem tem poder Para fazer, meu irmão É Aqui com certeza Tem pessoas aqui Tem pessoas me acompanhando Que já Desejaram alguma coisa E Deus deu muito mais Do que você desejou Já ou não já? Quantos disseram Eu queria uma casinha Para mim morar Nem que fosse um quartinho Olha Nem que fosse uma casinha De taipa Eu queria só que fosse minha Para mim não pagar aluguel Olha a casa que você está morando hoje Entendeu, meu irmão? Escute o que o pastor Está dizendo Porque o que eu estou dizendo É tudo baseado no que está aqui Se você pegar a Bíblia E aplicar a sua vida Você é vencedor Profetize na sua vida A irmã Cristiane A da Bahia Ela tem uma empresa Mas o marido dela Chamada AVL Piso Industriais Ela com certeza está na live Que ela não perde nada Essa mulher era sócia De uma prima dela A prima achou Que estava ajudando ela Demais Rompeu a sociedade Deixou ela sem nada Foi a melhor coisa Que a prima dela fez Pense da coisa boa Porque tem hora Que quer ele fazer o mal E faz o bem Como aconteceu comigo também Já isso Quer ele fazer o mal Mas faz o bem Ela ficou sozinha Com o marido dela Mas uma mulher de fé O marido Um homem de fé Começaram a trabalhar Lá montaram Uma empresa de piso Ela mandou para a rádio Quem acompanha a rádio Viu A casa que Deus Deu a ela Morava de alegão A casa de primeiro andar A coisa mais linda E mandou agora A foto da Hilux Que Deus colocou Dentro da casa dela A prima dela Está lá do mesmo jeito Sem nada Mas ela multiplicou Sabe por quê? Porque ela sabe Que o Deus da multiplicação É o Deus dela Então não esquente a cabeça Com a situação Quando lhe desprezarem Porque quando te despreza Deus te abraça Ele diz ainda Que teu pai E tua mãe Te abandonem Eu não te abandonarei Diz o Senhor É só uma questão de fé É só uma questão de crer Vamos orar amor Vem pra cá Vamos ficar de pé igreja Sexta-feira Tem mais um ato profético Hoje a noite Tem culto Da quarta-feira profética Vem ouvir a voz de Deus E receber de Deus Vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado A tua palavra hoje Nos ensinou Deus A acreditar Pai Em tudo aquilo Senhor Que sai da nossa boca Nos ajuda Deus A controlar a nossa boca Nos ajuda Deus A medir as nossas palavras A usar a nossa boca Para abençoar a nossa vida Nossa família E a vida de todas as pessoas Que cruzaram os caminhos De nossas vidas Pai Nos faz viver Senhor Na tua presença Senhor Nos faz viver A plenitude Do teu Santo Espírito Nos faz ver A tua grandeza Na vida De cada um de nós E abençoa a nossa vida E abençoa a todos Palmas para Jesus Palmas para Jesus igreja Deus abençoe Até a noite Para quem vem no culto E até amanhã Para quem vem no possio Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Os irmãos As irmãs Pão da vida A distância Que estão acompanhando Pela internet Deus os abençoe Amém 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 Obrigado.